Aí, segura ele aí, a mata lá, recebe essa glória aí, pô. É a lábia só, né? É a lábia só, né, mãe? Passe, levante a mão assim, ó. Nem negro é grande multidão, pra me dar sim. Amado aí, Jesus. Deus te peça, ó Senhor. Levante a mão, Deus tá falando no coração de alguém aqui que precisa de um reconcilio hoje. Quando é o Deus que tá tocando no coração de alguém aqui, ó. E para o nosso perguntão, o que é que você quer? Amado. Aquela pecinha de cabelo. Tipo uma baiana que está lá atrás chorando. Traz essa menina aí pra mim, irmão. Essa moça de preto aí, ó. Ela está com a mão no rosto, está chorando ela aí, ó. Traz ela aí pra mim. Isso, faz essa moça aqui pra mim. Não manda aí. Vem aqui, minha filha. Vem aqui perto de mim. Olha pra mim aqui, olha pra mim. O diabo tá tentando destruir a vida. E Deus te trouxe nessa cruzada hoje, pra mudar a cristão. Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Você é paraíbe, gente. Você tá afastada, é? Olha aqui pra mim. O inimigo falou que ia te matar. E Deus te trouxe aqui pra te dar oportunidade hoje. Levanta a tua mão, reconcilando assim, ó. Já tem uma alma pra Jesus aqui. Já tem uma alma. Cadê? Pastor, desce aqui pra orar por ela. Porque o diabo já perdeu nessa noite. A nerabia, a nerabia, a nerabia, a suria. Olha por ela aí. Levante a mão pra adorar. A nerabia, a suria. Eba, olha aqui, olha pra mim. Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Vem pra cá, mocidade.